Por falar em pagar a conta, agora o Corinthians, tá? O Corinthians fechou 2022 com dívida referente a direitos de imagem dos jogadores no valor de 66,7 milhões de reais. Isso representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior, quando o saldo a pagar era de 47 milhões de reais. Os valores correspondem ao saldo no dia 31 de dezembro de 2022 e podem ter sofrido variações desde então. O montante também pode englobar luvas por assinatura ou renovação de contrato que não são discriminadas como tal. O Corinthians diz que o custo com o futebol subiu em 2022 porque em 2021 enxugou os gastos e ficou sete meses sem fazer contratações, aumentando naturalmente os valores de direito de imagem. O clube afirma estar em dia com os atletas. é a informação do Corinthians sobre as finanças do Timão, essa dívida referente aos direitos de imagem. O Corinthians que foi derrotado pelo Remo lá no Mangueirão, 2x0. A situação também é complicada na Copa do Brasil. Precisa fazer 3x0 agora em Itaquera, vencer por três gols de vantagem para avançar de vez, ou pelo menos dois gols para levar a disputa para os pênaltis. e não mostrou um bom futebol. Mauro César, Vanderlei, Flávio, José Manuel de Barros, de novo as notícias extra-campo, ainda mais na parte financeira envolvendo o Corinthians. Nada surpreendente, né? O balanço do Corinthians espera o quê? Só os iludidos acham que os números são bons. É óbvio que não são bons. Não tem mágica, gente. Aumentou o faturamento, porque evidentemente com a volta do público e tudo mais. Agora, o Corinthians suspendeu durante um período o pagamento do estádio. Acho muito curioso que em todas as matérias, todas as matérias que eu vejo sobre questões financeiras do Corinthians, o estádio é ignorado. Como se o estádio tivesse que ser pago pelo Corinthians. Essa é uma situação na qual o clube se enfiou, levado pelo mesmo grupo político que segue no poder. E é impressionante a passividade da torcida, que continua apoiando esses dirigentes, continua concordando com o que eles falam, continua engolindo essas versões oficiais enquanto o clube vai caminhando nessa direção extremamente perigosa. Encerra o ano, devendo aos jogadores direitos de imagem e tudo. Não, mas agora está tudo certo, está em dia. Pois é, mas está aí o balanço do clube, o balanço de estudo. Quando chegaram aquelas análises mais profundas lá do César Garfietti, aí fica mais fácil ainda de você entender, fica bem desenhado. O cenário é muito preocupante, porque o clube até aumentou o faturamento, mas a dívida é alta. E sempre lembrando, tem o estádio também. É o estádio e a dívida do clube. Detalhe, a dívida cresceu nos últimos anos e o clube não ganhou nada em termos de títulos relevantes. Nenhuma conquista importante. Eu lembro até que foi feito, né, Mauro? Você chegou a fazer uma entrevista com o César e ele disse que o Corinthians, para poder salvar o ano financeiramente, tem que ganhar quase tudo, né? Ou pelo menos chegar em todas as finais. Sei lá, chegar na final da Libertadores, na Copa do Brasil, ficar entre os quatro no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que você chegar em todas as competições é muito complicado, né, para você salvar o ano de um clube financeiramente falando. Então, assim, é complicada essa questão do Corinthians. Parece que não se acerta. Vem ano, vai ano, e a questão da dívida só aumenta, Mauro. É, porque o elenco é caro também, né? Não tem como você reduzir dívidas se você não corta despesas, você pode até alavancar receita, mas as duas coisas tem que andar, a mágica é essa. Alavancar receita e reduzir despesas para você ir cortando a dívida até ela chegar no patamar aceitável. Mas é sempre bom lembrar, o estádio do Corinthians é um estádio caro, existe um custo de manutenção e existe uma dívida, e essa dívida tem que ser paga. Então, você está sempre correndo atrás, o cachorro correndo atrás do rabo. O Corinthians não sai disso. Não sai disso. Aí entra, anda, sai, não, a dívida está estacionada. Está estacionada. Se estiver estacionada no patamar baixo, ok, mas está estacionada no patamar elevado. Ela é superior ao faturamento, repito, e tem o estádio também. Então, o Corinthians não consegue fazer reais investimentos. Ainda faz alguns, assim, sabe-se lá de que maneira isso é feito, é uma loucura, do ponto de vista financeiro, me parece. Mas, ainda assim, tem um elenco muito caro. E um elenco caro que não dá título. Pelo contrário, a última vez que o Corinthians ganhou um título importante foi em 2017. E a dívida disparou depois disso. É só pegar os balanços. Vinha crescendo, crescendo, agora meio que estabilizou ali abaixo um pouco de um bi, mas está ali, sempre por ali. E o time não fatura um bi. Não fatura um bi. O Corinthians, se fosse um clube com outra organização, se ele não tivesse entrado nessa roda viva, que começa na aventura do estádio, que poderia até viver seu estádio, mas sem envolver a Copa do Mundo, sem entrar naquele caderno de encargos da FIFA, jogo de abertura, que requer uma série de exigências, existem várias exigências de jogo de abertura, que são muito mais pesadas do que para os demais jogos de Copa do Mundo. Isso ocorre num período que vem logo depois do momento de estabilidade do clube, que ele chegou num ponto de equilíbrio. Hoje o Corinthians deveria ter um time mais forte, o Corinthians deveria estar disputando com o Flamengo, quem fatura mais ao final do ano. Isso seria lógica. Porque o fato de serem as duas maiores torcidas, se o Flamengo tem uma torcida mais nacional, o Corinthians tem a sua torcida concentrada na região de maior poder aquisitivo, que é o estado de São Paulo, então você teria os dois ali brigando. Um bilhão e cem, um bilhão e duzentos. Isso é tipo um leilão. Cada ano um passa na frente do outro. Era para ser assim. Mas está ainda atrás do Palmeiras, que se reorganizou, e não está atrás de outros clubes que têm mais estrutura organizacional, porque são clubes que não têm tanta torcida e não faturam tanto. Mas outros clubes que estão por aí, de menor peso, eles são muito mais estruturados do que o Corinthians, que vive rodando aí. E eu acho incrível assim como, eu estou falando isso, tem gente me xingando. É impressionante. Essas pessoas não percebem que esse tipo de crítica não é de quem quer o mal do clube, é quem está criticando quem faz mal ao clube. Isso não é bom. Vamos ver que isso não é bom, gente. Como é que alguém pode achar que isso é bom para o Corinthians? O que está ganhando o Corinthians? Abra os olhos, pensem um pouco, pelo amor de Deus. O Mauro citou que o Flamengo tem essa condição, ou ele lembra que o Flamengo tem essa condição, porque tem uma grande torcida. Então, de acordo com o volume da torcida, você tem condições de chegar nesse patamar. E o Corinthians poderia estar respirando na nuca do Flamengo. Mas veja que engraçado, o Palmeiras tem menos torcida, muito menos torcida, do que os dois que nós estamos citando aqui. e compete financeiramente, quase abaixo, um pouco abaixo, mas compete financeiramente com o Flamengo, que tem um balanço comprovadamente muito importante. Não estou falando de rendimento dentro do campo, estou falando de grana, de caixa, de cofre, de administração. O Palmeiras conseguiu fazer isso. Teve um acordo muito bom, com o seu estádio, disparado, é um acordo espetacular, né? Ah, mas tem hora que ele não joga lá. E daí que ele não joga lá? Alguém tem que pagar a conta. O cara que investiu tem que pegar a receita. Isso... E tem um prazo determinado. Dentro de alguns anos, eu não sei exatamente quando é que vai acabar esse contrato, era um contrato de 30 anos, não lembro quantos anos já passaram nesse acordo, mas vai ficar ainda com o estádio. Foi um ótimo negócio isso, o estádio para o Palmeiras. E teve a sorte, em algum momento da sua caminhada, também estava pendurado financeiramente, muitas vezes, a gente acompanhou isso, de ter aparecido um cara chamado Paulo Nobre, que deu uma segurada, um cara que conhece, que a vida dele economicamente é resolvida, e financeiramente ele é um cara que conhece, o mercado, enfim, não importa. Ele resolveu o problema, deu uma ajeitada naquilo lá. Muito legal. E quem veio depois, seguiu a caminhada, o galhote, e chegou a patrocinadora, uniu o útil com o agradável. A mulher dona da patrocinadora, e conseguiu a presidência, e politicamente está muito forte, tem praticamente, no último número que eu recebi, 70% do conselho apoia a atual situação. E eu acho até bom ter oposição mesmo, mas 70%, acho que era o último número, nesse último momento aí. Ela comanda, depois que ela assumiu, fechou o cofre, não tinha mais aquela fartura, só gasta quando ela acha que tem necessário, e encontrou um técnico que resolve problemas, quando não tem jogador, descobre lá, o cara que entra não dá vexame, tenta fazer contratação que não seja um fracasso. Enfim, se ajeitou, o Palmeiras se ajeitou. E o Corinthians não conseguiu fazer isso, e está vivendo um ano eleitoral. Nós teremos eleições no Corinthians dentro de alguns meses. Eu acho que é muito complicado quando se diz que, olha, as receitas estão sob controle. Eu fico imaginando o credor, porque não é o credor só que nós conhecemos. Isso vale para todos os clubes que estão endividados. E surge sempre a dívida maior. Qual é a maior do Corinthians? É o estádio. Então poderia surgir... Quando é que vai receber? Mas aí o dono da dívida, aquele que tem que receber, generoso, suspende o pagamento, e você paga daqui dois anos. Nem todo mundo consegue isso no nosso mundo real. Aquele cara que você deve, o cara não pode. Me paga daqui dois anos. Começa a pagar daqui dois anos. Nem todo mundo faz isso. Refinanciamento não é dívida anormal. Refinanciamento, quando você refinancia e cumpre o refinanciamento, está tudo normal. Isso vale para o Nogueirinha e vale para o grande devedor. Você vai lá, puxa a sua certidão negativa, aparece lá. Tem um asterisco, mas você regular. Você pode fazer todas as suas negociações, porque você está cumprindo com os seus pagamentos. Então isso a gente... Agora, quando você não cumpre, aí quebra todo o refinanciamento. Mas e os outros credores? O dono da banca de jornal, o cara que vende o leite, esses ninguém fala. Não é para o clube A ou B que eu estou dizendo. De forma geral. Imagine o cara. O cara depende daquilo. Ele foi contratado para trocar os fios lá e não recebe. Passa um ano. Sabe? Eu acho que é isso que deveria ser pregado. Os conselheiros são muito responsáveis por toda essa situação. De todos os clubes que estão com problema, eles se escondem no anonimato. Você não sabe... Se você for muito bem informado, você sabe o nome de 10 conselheiros entre 300 que estão lá. E se as direções executivas, digamos assim, provocarem gestos de afago nesse grupo, nada é cobrado. Tudo é aplaudido e tudo é aprovado. Eu lamento muito, porque os conselheiros não sabem o poder e a força que eles têm, pelo menos para fiscalizar, que é o que consta na sua função. Fiscalizar tudo aquilo que a direção executiva de um clube faz. Mas fiscalizar para valer, não é com olhos doces, não. Olhos profissionais. Está errado, está certo. Esses números. Você vê que fica todo mundo esperando aqui. O Mauro falou, o Flávio fala, o Pedro, o Zé Manuel, todo mundo fala que a gente está esperando especialistas. O César Graffietti, que é um guru de todos nós aí, que sabe, ele mora na Itália, mora em Milão, é especialista nisso. A gente fica perguntando para ele, você já bateu o olho nos balanços dos clubes? E ele depois dá um balanço verdadeiro, técnico. Não é aquele balanço mascarado, que em alguns momentos surgem por aí. É isso que eu queria dizer. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like. Flávio Prado e esse Corinthians. A Copa do Brasil, situação complicada, a dívida só sobe fora de campo e esse ano, Flávio, também é ano de eleição no Corinthians. Então a coisa tende a ficar mais quente. Ano de eleição mexe até mesmo com o ambiente, o clima no vestiário e aí, Flávio? Olha, Pedro, a gente não vê muita perspectiva de muita mudança no Corinthians, não, viu? Não tem muito. O que a gente vê lá é o grupo que manda no clube, que é dono do clube faz bastante tempo já, né? O Corinthians, ele sempre viveu de donos. Então teve um período que o dono era o Trindade, depois passou o Vadilu, depois o Sente Mateus, depois o Alberto Alíbia e agora o dono é o Andres. Ele manda e aí ele coloca um preposto lá e tal e vai assim. Tem um outro grupo lá das Sociais que também não tem uma cabeça tão revolucionária assim, que pode eventualmente ser uma oposição. Às vezes, quando aparece o pessoal da Calunga, que também tentam... Mas não sai muito disso, né? Não tem nada que se fala assim, vai aparecer um cara que vai revolucionar. Então, quando a gente quer acontecer, você não vê perspectiva. A ideia é que quando a gente vai continuar do jeito que está. Eu estou lendo, eu tenho indicado para quem gosta de futebol, estou lendo o livro A Liga, que é sobre a criação da Liga inglesa, da Premier League. Mas não, ali eles vão mostrando como cada time chegou no estádio que chegou, como cada clube chegou no estádio que chegou. E um detalhe muito importante, os donos dos times eles se odeiam de um modo geral. Não é que os caras se amam, mas eles têm a inteligência de saber que existe um produto que todos têm que usufruir da mesma maneira. Então, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, todo mundo tem que seguir determinadas regras para que o bolo seja maior e seja dividido entre todos eles. Aqui nós já começamos com duas ligas. É o Jabuticaba. Já começou Esculhambado. É, então duas ligas. Aí você não consegue sair do lugar. E aí, você não sabe, é SAF, SAF, quem está fazendo, quem são as pessoas e tal. Eu tenho uma expectativa muito grande de que os clubes aos poucos se modernizem, eles passem a funcionar como empresas. Não precisa necessariamente ser uma SAF, mas funcionar como uma empresa. Palmeiras hoje é uma empresa. Paulo Nobre transformou o Palmeiras em uma empresa. Isso é uma realidade. Ele criou situações de complice, uma série de situações que hoje o Palmeiras funciona como uma empresa. O Palmeiras é uma empresa. Quando o Paulo Nobre saiu, que veio o Galiote, ele tocou o projeto e ele está tocando agora. Claro que cada um dá o seu toque pessoal. O Flamengo, embora o futebol seja um caos, a administração do futebol, mas o Flamengo Clube é uma empresa funcionando. Se você fugir disso, se for na base do Boa Vontade, do Amador, do Conselheiro, isso aí é uma coisa arcaica. Isso é uma coisa do começo do século XX. Nós já estamos no século XXI. Os clubes de carnês vão continuar assim, então vai. Sabe o que? Diminuiu 5, aumentou 3, virou 4, ninguém se responsabiliza por nada, não é uma empresa que vai à falência, tem um monte de benesses governamentais. Marcas assim como Corinthians, como São Paulo, como Santos, não vão a lugar nenhum, vai ficar nisso, é que nem cachorro correndo atrás do rabo. Não vai mudar nada. Quem vai ganhar a eleição no Corinthians? Provavelmente o amigo do rei que for escolhido pelo rei, aquele que o Andrés indicar. Não vai mudar nada, é a mesma filosofia. Ganha o outro lado, não vai mudar nada, porque é mais ou menos a mesma coisa, então eu não vejo muita expectativa para esses times não. Nós estamos de volta pela Rádio Jovem Pan falando do Corinthians aqui no Bate Pronto, José Manuel de Barros, coringão que perdeu aí na Copa do Brasil para o Remo 2x0, essa situação fora de campo, adivinha sua aumenta. Tem uma reunião dos conselheiros para tirar os dois remos do distintivo, né? É verdade. Não, eu vou tomar providência. Tem uma remo aqui nesse distintivo. O Flávio não perde a oportunidade, mas vamos lá. José Manuel de Barros, situação complicada do Corinthians em campo, fora de campo, não tem perspectiva nenhuma, Renato Augusto, que é o principal jogador, está no departamento médico, não dá para esperar nada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, Zé? É complicado. É complicado, viu, Pedro? É difícil explicar o Corinthians com o tamanho da torcida que ele tem, com o potencial financeiro, está numa situação dessa e não é chegar a essa situação, é não conseguir sair dela, né? Será que não aparece um filho de Deus competente para tirar o Corinthians dessa situação? Sucesso financeiro, administrativo, de Palmeiras e Flamengo, no caso do Flamengo, mais financeiro e hoje do que administrativo, principalmente no futebol, mas na parte administrativa, o Flamengo deu um jeito na vida dele, né? E parecia que seria impossível, foram tantos anos, né, de calamidade, né, devendo para duas pessoas, né? Deus e todo mundo. Então, criou um constrangimento muito grande para os outros times, né? Assim, Flamengo vai lá, estava no fundo do poço, conseguiu, né, se recuperar. Ah, o Flamengo é grande, tem uma grande torcida, potencial financeiro é muito grande, mas ninguém fazia, fez. Ok. O Corinthians também, é tão grande quanto, tem uma torcida gigante, potencial financeiro gigante, como é que não consegue? E se você for olhar para o Atlético Paranaense, que está fora do eixo Rio-São Paulo, né, tamanho da torcida, não dá para comparar, e está lá, sucesso financeiro, time superavitário, tem um belo de um estádio, centro de treinamento, né, e já faz tempo, né, não vou colocar, por exemplo, o Bragantino foi vendido, aí é diferente, mas clubes brasileiros, administrados por brasileiros. Só uma pausazinha, o Tiago Escuro recebeu, que é o seu do Bragantino, recebeu uma proposta do Mônaco, parece uma proposta irrecusável. O que está acontecendo, nesse momento, no clube? Eles estão preparando alguém, que entenda a filosofia da empresa, que é a dona do clube, com o próprio Tiago, fazendo os treinamentos, para que o processo seja compreendido, aprovado pela empresa, para que possa fazer a troca, e aí sim, com devidas compensações, a um contrato em andamento. Ou seja, é um executivo de uma empresa, que eventualmente vai sair, e vai entrar um outro executivo da empresa, para minimizar, e aí cada um tem o seu toque pessoal, claro, mas minimiza o problema de gestão. Isso é profissionalismo. Você sabe uma coisa que, assim, que você tem que tirar o chapéu para o Palmeiras? É que o Paulo Nobre saiu, e veio o Maurício Gagliotti, e saiu o Gagliotti, e a Leila assumiu o presidente, mas o Norte não se perdeu. Não. O Palmeiras funciona como uma empresa. É uma empresa. O Flamengo agora, estão contestando a tentativa, né, Wanderlei, do presidente lá, de estender o mandato dele, o direito de se candidatar, para mais um ano. Inclusive o Bandeira de Melo, o ex-presidente. Márcio Braga. Márcio Braga está aí também, tentando fazer um levante, para contestar isso aí. O grande erro seria, por exemplo, vai que muda o presidente, sai, de perder o que conquistou, na parte financeira, administrativa. Se tiver bem administrativo, tiver com o sistema bem feito, não é a pessoa. Pode mudar, pode mudar. Muda, até deve mudar. Muda e continua o mesmo sistema administrativo. Mas tem que ter esse cuidado. E aí a gente vê, esses clubes que eu citei, conseguiram, o Grêmio até recentemente também, era um time que trabalhava no azul, sofreu muito com a pandemia, a situação mudou um pouquinho, mas pode, tem tempo, acho que vai conseguir se recuperar, não sei, mas aí você olha para os outros grandes clubes brasileiros, que historicamente, qual é o normal do futebol brasileiro? Todo mundo deve, não paga ninguém, vive no buraco, mas aí quando chegam, dois grandes clubes, deixa eu ficar com Palmeiras e Flamengo aí, conseguem sair dessa situação, por que que os outros não? Especialmente o Corinthians com potencial, você pode olhar para o São Paulo, o Santos que tem um faturamento muito melhor, mas poderia também viver dentro da realidade dele, pelo menos, uma administração austera, enfim, olha então, compara com o Atlético Paranaense, não precisa comparar com o Flamengo, estou falando em termos de torcida, não de tradição, de títulos, nada disso, viu, Santista? Mas assim, o Corinthians, cara, não tem explicação, como é que o Corinthians não consegue fazer, o que Flamengo e Palmeiras fizeram? O São Paulo, como não conseguem sair desse buraco de dívida, esse buraco financeiro, não aparece um filho de Deus ali, com competência para isso? É uma grande interrogação.